Olha só, um homem de 39 anos, ele foi conduzido à delegacia após uma acusação de estupro. A denunciante é a própria filha do suspeito, uma estudante de 16 anos, que revelou a situação para funcionários da escola onde estudam em Patinga. Que bom que ela revelou, né? Deixa eu chamar a Gisele Ferreira aqui. Ô Gisele, mas que caso bastante triste e constrangedor, hein, Gisele? Muito, Nico. Este caso aconteceu em uma escola pública no bairro Caravelas, aqui em Patinga, e foram as funcionárias que chamaram pela polícia militar, depois de abordarem a menina que estava chorando ali nas dependências da escola. E aí, ao conversar com a menina, ela contou o seguinte, que havia perguntado ao pai dela se ele poderia pagar um curso de sobrancelhas para ela. E ele disse que pagaria esse curso para ela se ela se deitasse com ele. Então, a menina chegou na escola chorando, contando essa situação, dizendo, inclusive, que não havia sido a primeira vez que o pai abusava dela, né? Inclusive, ela contou que neste diálogo que ela teve com o pai dela, ele passou as mãos na perna dela. A mãe da menina foi chamada à escola e a mãe da menina disse o seguinte, de acordo com o que consta no boletim de ocorrência, que o pai dela havia pedido para que a filha não fosse à escola e que ela, então, desconfiou de que eles queriam ficar sozinhos. Inclusive, esse diálogo, né, foi também presenciado pela filha mais nova e então é uma junção de informações que será investigada pela polícia civil. Ainda há um outro detalhe, que também foi colocado no boletim de ocorrência da Polícia Militar, é que em 2018 a estudante teria sido estuprada pelo próprio pai. Então, assim, é uma situação que, segundo essa estudante contou, é algo ali que ela já vive, né? Já são constantes abusos que ela vive ali dentro da casa dela, porque estes outros abusos teriam sido em ocasiões em que ela era mais nova. Então, o homem, ele foi preso ontem pela Polícia Militar e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ele negou, né, obviamente, todas as acusações, mas será investigado aí agora pela Polícia Civil. É, e que bom, né, Gisele, que a gente viu aí a atuação dos professores, né, dos profissionais da escola, da escola que notaram, né, no comportamento. Acho que está veiculando aí, né, Jairão, uma campanha que eu participei do governo de Minas, né, sobre violência contra a mulher. Inclui isso aí também, né, essa questão do abuso. É, que bom que os profissionais detectaram isso, né, Gisele? Conseguiram ver o comportamento diferente, viu a mocinha chorando e foram indagá-la sobre isso. O que se passa, né, talvez é fome, né, é um calçado que está apertado, é, sei lá, outras coisas mais, né, próprias da mulher em determinado tempo, tempo, né, da condição física da mulher. Mas não para a surpresa das mulheres da escola, das funcionárias. Ela revela uma tragédia, né, em família, hein, e não é a primeira vez. Esse enredo que você conta, Gisele, só vai deixando a situação mais asquerosa, né, esse enredo de pode pagar um custo pra mim aqui, eu pago se você fizer isso, só vai deixando a gente um pouco mais indignado com isso, né, um pouco mais indignado com isso. Aí vem a história, que a Gisele disse que a polícia vai apurar, de que esses abusos já vêm de datas chamadas lá na justiça, datas pretéritas, né, que vêm do passado, né. Que bom que ela teve força pra contar, né. E a gente aproveita o incêndio, né, Gisele, pra dizer a você que padece de algum abuso, pra falar, falar, fala com alguém, fala com alguém pra que o abuso cesse, né. Costuma o abusador impor, Gisele, a mulher, ou quem é abusado, que às vezes acontece o abuso contra homens também, costuma o abusador impor aquela questão da ameaça, dizendo, não conta pra ninguém não, que eu vou fazer isso aqui ou outro. Conta sim, e some de casa, zarpa, vai pra casa do avô, vai pra casa do padrinho, vai pra casa de alguém da igreja, liga pro pastor, pro padre, pra quem é seu líder religioso, não sei quem é. Triste. Acompanha esse caso pra nós, Gisele, de perto, e traz aqui a informação, por favor. Obrigado, Gisele Ferreira. Aqui desse ano, aqui, 2023, na nossa região, temos falado bastante desses casos, né. Há poucos dias, o Fantoni disse, que bom que os casos estão surgindo, mas o Fantoni disse no sentido de que a pessoa está manifestando, né, e falando que sofreu o abuso. Não é bom que tenham os casos, é bom que isso seja revelado, né, pra que cesse os abusos. Que tristeza, né.